Boa tarde! Hoje são 30 de outubro de 2023, segunda-feira, precisamente 15 horas e 20 minutos. Estou aqui em Lusiânia, cidade do estado de Goiás, que faz divisa com Brasília. Lá do Guará, em Brasília, onde eu moro, para cá, apenas 51 quilômetros. E vou mostrar aqui mais um canto bonito aqui da cidade. Mais um canto bonitinho aqui em Lusiânia. Um parquezinho aqui gostoso, no centro da cidade. Os banquinhos aqui. Gente, eu estou andando aqui muito pela cidade, nada quebrado, nada quebrado, nada. Toda bonitinha, limpinha. Olha um cavalinho ali, é um pônei, ali amarradinho. Bichinho, olha lá, lindo lá, comendo. Lindo, olha lá, todo cabeludão. Olha lá, ao lado de uma maçã aí. Ali é uma maçã, casa muito boa e um pônei ali, o bichinho, olha lá. Mas aqui, gente, a cidade limpa, maravilhosa. Aqui, o povo aqui debaixo das árvores. Olha lá, aqui no centro da cidade, uma casa boa ali, olha lá. No centro aqui, olha que legal. Bonitinho aqui, olha. Muitos pássaros aqui, olha. Ouça aí o canto dos pássaros, olha. Olha aqui, olha. Águazinha aqui, é bonitinha. Nada quebrado aqui. Olha o canto dos pássaros, olha. Olha aí, aquela mansão ali, está à venda. Casa boa, olha lá. Placa lá, VTM, que é a imobiliária, né? VTM, imóveis. Vende, olha aí. Aí. Estadinha aqui, boa, um fusquinho ali na garagem, olha. Olha aqui como é bonitinho o parque. Pequeno e gostoso, olha aqui. Olha lá. Olha aí. Ouça aí o canto dos pássaros, olha aí. Ouça aí, ouça. Que gostoso, rapaz, ficar aqui, olha. Que gostoso ficar aqui, olha. Boa tarde, meu filho. Cachorrinho ali, olha lá. Olha aí, rapaz. Olha aí, olha. Olha aqui, balanços aqui, gente, olha. Tudo bonitinho, olha. Bem no centro, olha aí. Mada quebrada, olha. Boa tarde, meu amigo. Lindo aqui, viu? Olha aí, aqui parece que é uma grama sintética, olha. Parece que é uma grama. Aí, as crianças, olha. Olha aqui, olha. Balancinho. Bem no centro aqui da cidade, olha. Olha, rapaz. O banco ali, olha, um secobe, né? Olha aqui. Tudo bem, cuidado. Olha aí. Criança que deve fazer uma festa pela manhã e à noite, olha. Olha aí. Olha aí. E ali à frente, olha. Um restaurante, olha. Fogão. Fogão e brasa. Fogão e brasa. Olha aí que bonito. Parquezinho aqui, olha. Centro de Lusiana, Goiás. Uma cidade... Chamada, uma cidade chamada do entorno, né? Que são as cidades bem próximas de Brasília. Que Goiás, cidades bem próximas de Brasília. Aqui. Bonitinho, olha. Olha aqui. Ali é uma churrascaria boa ali, olha. Restaurante, olha. Fogão e brasa. Fogão e brasa. Fogão e brasa. Bonitinho, nada quebrado. Tudo intacto. Olha aqui. Olha aí. Restaurante, olha. Olha aí. Os brinquedos. Imperfeita, olha. Imperfeita condição de diversão. Olha aí. Casal aqui com as filhas. Aqui a mais, olha. Olha aí. Que delícia aqui. Olha o pôneizinho lá, olha. Olha o pôneizinho lá, olha. O pessoal aqui vende coisinhas ainda, ó. Água, refrigerante, olha aí. Boa tarde, pessoal. Bora, bora. Certo. Olha o pôneizinho ali, ó. Olha lá. Muito bonitinho aqui, ó. Vamos mostrar mais ali. Olha como é bonitinho aqui, ó. Vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Aí. Olha o pônei. Olha ali. Aí. Olha aqui, ó. Aqui a água por aqui, ó. Mais restaurante ali, ó. Burger King, né? Ah, não sei o que ali, ó. Rapaz, disse que tudo isso aqui é água, sabe? Ó. É porque está em reforma aqui, ó. Ele disse que tudo isso aqui é debaixo de água. Olha aí. Só que agora está em reforma, ó. Vamos pra cá. Olha que bonito aqui, gente, ó. No centro da cidadezinha, rapaz. Um parquezinho aqui pequeno, mas bonitinho pra caramba. Olha aí as gravuras ali, ó. Ele disse que agora está em reforma aqui. Diz que aqui, ó. Onde está esta lona aí, ó. Aqui é cheio de água. Eles liberam água, ó. Olha aí, ó. Gravuras, ó. Olha que bonitinho. Olha aí. E aí? Olha aí. Veja aqui a praça, ó. Praça Raimundo de Araújo Melo. Aí, ó. Praça Raimundo de Araújo Melo. Raimundo, eu tenho vários amigos com o nome de Raimundo. E o meu grande amigo, inesquecível, Raimundo Alves Pereira, mora em Sobral. Meu amigo Raimundo Alves Pereira. Gente boa. Irmão do inesquecível amigo que faleceu. Edilson Alves Pereira. Lá de Sobral. Então, a pracinha aqui, linda. Linda a pracinha, ó. Olha ali. Mais gravuras, ó. Uma pena que esteja em reforma aqui, viu? Imagine isso aqui com água, ó. Que beleza, né? Aí, mais gravuras, ó. Olha como é bonitinho. Aí, gente, ó. Gravuras ali, ó. Água, água e água. Olha a pracinha aí. Bonita, né? Vamos sair por aqui. Vamos sair por aqui. Vamos pra cá. Olha aí. Tudo aqui é água, hein? Que está sem, porque... Por causa da reforma. Ó, tudo isso aqui, ó. É água. Depois da reforma, eles vão encher isso aqui de água. Vai ficar bonito. Olha aí. Parquinho lindo aqui, ó. E ali ao lado, mais um pedacinho de verde ali, ó. Olha lá. Muito bonitinho aqui, viu? Muito bonitinho mesmo. Ali os banquinhos, ó. E ali mais verde ali, ó. Vamos ver ali. Vamos pra cá, ó. Está bonitinho, rapaz. Ah, aqui é a chamada aí, ó. Aqui é a chamada Praça das Três Bicas. Praça linda. Praça das Três Bicas. Viu aí, gente? Bicas de água. É por isso que está em reforma lá, ó. Praça das Três Bicas, viu? São três bicas lá jorrando água. Só que agora não... Não dá certo, porque... Está em reforma. Mas olha aqui. Olha aqui. Praça das Três Bicas. Olha que legal, cara. Tudo verdinho aqui. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Cadê as bicas, rapaz? Oi? Cadê as Três Bicas? Uai, secou, né? Ô, rapaz. Ali é cheio, né? Ali era. Aqui é residência, é? Residencial? Não, aqui é o galpão onde colocava os equipamentos para cuidar das aves. Ah, tá. Mas faltava as aves tudo, não tem mais aves. Não tem mais aves. Agora é morador de rua que mora dentro. Caramba! É. Valeu, cara. Vazio. Tudo bom, irmão? Abraço, viu? Abraço. Caramba, cara. É. Tem que fazer a reforma lá. A gente vê. Olha o canto aí dos pássaros. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Dizem que morador de rua mora ali, ó. Olha lá, três moradores, ó. De rua. E aí, meu amigo. Tudo bom? Olha aí. Olha lá.